Vamos falar hoje sobre uma das pragas que tem acometido de forma geral as hortaliças. Tripsa é uma praga minúscula, que como eu já disse, acomete várias culturas. A cebolinha, alface, feijão vagem, pepino, morango e é favorecida por clima quente e seco, que é o que nós temos nos últimos dias. Qual é que é o dano dessa praga? Ela raspa a epiderme de folhas e frutas. Então se vocês conseguem perceber, são manchas esbranquiçadas, prateadas ao longo da folha. Por exemplo, na alface, qual o dano? Também torna as folhas de coloração palha, perde o brilho e pode ser confundida com estresse hídrico. No morango, deixa a fruta sem brilho e pode ser confundida com danos por sol, por deficiência hídrica. No pepineiro também, a gente encontra essa praga na parte de baixo da folha, então torna a folha prateada, o que isso diminui a área fotossintética. Então a folha precisa ser verde, sadia, para produzir bem. Formas de controle dessa praga. Uma forma de monitorar elas é com o uso de placas adesivas da cor azul, porque o TRIPS é atraído pela cor azul, ou fungos entomopatógenos, no caso o Boveria e Metarrhysium. Mas o ideal é que se utilize esse produto com esses dois fungos conjugados, porque vai haver uma maior eficiência. Existem trabalhos que mostram que o fungo Metarrhysium é mais eficiente no controle da fase jovem da praga. Uma atenção especial que se deve ter quando a gente utiliza os fungos entomopatógenos é que a aplicação deve ser sempre mais no final do dia. Por quê? Porque no final do dia a umidade relativa do ar tende a ir aumentando, e isso favorece o desenvolvimento desses fungos que vão nos ajudar no controle das pragas. Obrigado. Obrigado.